Gente, já estamos indo pra igreja e eu tô aqui pronta. Vou desse jeito aqui, com o camisetinho verde, o Daniel vai com a camiseta roxa. E é isso, gente, bora lá! O Daniel vai desse jeito, com a camiseta roxa. Bora, amor! Gente, já saímos do culto. O culto foi bem rapidinho, né amor? Duas horinhas de culto. E aí... É, acabou rápido mesmo. Tava bom. Tá, Guto. Tinha pouca gente. Tinha mais os jovens, né? Tinha todo mundo da igreja. Não. Não. Não tinha pouca gente da nossa igreja? Claro que não. E aí só tinha os jovens, né gente? Aí ele já saiu da igreja. Agora a gente tá indo pra minha mãe. Arrumou umas coisas rapidinho. Então, saí do carro e já estamos saindo. Agora é... Nossa, 9h20. Que cedo! Muito cedo, gente. Vamos chegar lá umas 10h e pouquinho. E aí acabamos de sair de casa. Gente, chegamos aqui na minha mãe. Tá todo mundo aqui. Dá um oi, gente! Oi, gente! E agora a Mari, ó, vai dar o presente pra minha mãe. Vá! Oi! Oi, minha bruxa. Vem cá. O que você está fazendo? Gente, olha, viu? Vem cá! Obrigada, viu? Tá bom. Viu, moça da Mari? Tô filmando. Comendo é muito cheiroso. Já estamos aqui, ó, gente. Carninha saindo aqui. O pessoal tá comendo aqui. Olha, que delícia. Olha essa menina. Já tá comendo. Com essa eu não ia comer. Olha lá, ó. Com essa eu não ia comer. Mariana faz o pai dela pagar. A brincadeira da palavra, né, Mari? Vamos pegar o alingucinho. Não é só ele, mas é todo mundo. Comecei a boi. Ah, comecei a sobremesa, gente. Olha só que delícia. E elatina cremosa. Hummm. Deixa. Vem com o reserva. Gente, tá muito bom hoje, elatina. Ô, gente. Vale de condensado, mãe. Acho que foram mais moda que essa. Eu ia condensar com o fogo de beijão. Galerinha já está deitada pra dormir. Eles estão muito atacadas. Estão muito com muita mão de cabeça. E o fogo trouxe mais pra vocês, tá bom? Tchau, gente. E amanhã. Dia seguinte por aqui, gente. Vou mostrar o que minha mãe tá fazendo. Minha mãe tá colocando a carne pra assar. E tá muito... Desde que horas a mãe tá no forno? Vai, é às sete horas. Desde às sete horas da manhã, gente. Mas vai demorar muito. Aí ela vai cortar no meio. Cabeçaço, né? Aí tá a menina aqui já chata, já na rede. Nossa, olha o fogo, tá? Gente, vou maquiar ela hoje. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. O pessoal tá aqui. O Daniel tá fazendo sobremesa ali. Vou tomar café aqui com o bolinho que minha mãe fez. O Daniel tá fazendo uma sobremesa aqui, gente. De... Bombom de uva. Aí ele vai lavar a uva aqui agora. Aí ele fez um brigadeiro de... Branco com dois leites pudensados. Quatro cremes de leite. E aí você não coloca uva estragada nunca. E aí a gente tá lavando a uva já pra pôr no meio, né, mano? Já esfriou o brigadeiro? Com a roupa, né? Doceira, né? Ai, tô quente demais. Eu entendi. O que é isso? Aí de louco. Dá um pouquinho, ó. A Mariana que é isso. Essa faz... Ó, gente, começamos a montar a sobremesa. Mas o que eu comprei, ele não dá... Eu também tenho alergia de protetor. Ele não dá alergia, ele não é oleoso. Depois que ele seca, parece que você não tem nada no rosto. Ele é fator 70 e é clareador. Esse lobo que é bem pequenininho, tipo assim, acabou de nascer, eu vi um vídeo. Eu esqueci bem. Começamos a parte do chocolate, pra ralar o chocolate. Olha quem tá aqui em cima já. O que? Comeu chocolate. Não, fala que você vai comer. Eu tô quase não me entendo já. Por que vocês falam isso? Por quê? Foi ele que falou? Não, igual o brigadeiro. Chega lá, não vai comer. Hum? Quando vocês vão brigar, três brigadeiros assistindo na comida? Tá, deve ser deixado. Ficamos aqui dentro de leite, pra esquentar. E depois vão jogar o chocolate dentro. Isso aí não é perfumoso. Peraí. Peraí. Peraí, 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 peraí. 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 Peraí, peraí. 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 Já está quente. Música Ficou pronto a sobremesa, gente Nossa, que linda Essas travessas que o pessoal vende, né amor? Natal Galerinha, comecei a fazer uma farofa aqui Cortei o alho Eu tô fritando a calabresa aqui com banha Vou colocar um pouquinho de limão E vou colocar o colorau, colorau da roça, né? Colorau que minha mãe faz E aqui, gente, eu vou colocar a farinha grossa Eu comprei a fina, só que minha mãe tinha a grossa aqui Eu uso da grossa, eu não achei a fina no mercado Vai ser isso Fritou tudo aqui, agora eu vou colocar a farinha Vou colocar no olho mesmo Agora é só misturar Vamos lá, vamos lá Vou te devolver, tá bom? Posso dar mais não? Não, não vou dar não Fala em cima Beleza Tá Aí, já era Pronto Ih, o pernil É pernil, mãe? Olha aqui Ainda não saiu, gente Tá cru, cru, cru Olha a minha piada Tia, não Ah, tá Que ajuda, mãe Eita Pernil Pernil E a coca, né? E a coca E a Mari aqui, ó E o Zé E o meu patrão O patrão dele aí, ó Gente, gente, gente Olha aqui Hora do almoço Daniel aí Minha mãe tá fazendo mais arroz Porque esse arroz aqui é pouco Ô, o arroz da Lu, né? A filha vai repetindo da Lu E aí, gente, tá bom a comida? Correndo Tá ótima O meu pratinho Primeiro round Você até assou, Daniel? A carne tá boa, né? Tá assou, mãe Pegou também Pegou? Não dá pra sentar tal limão Aqui é virado do produtor pro consumidor Gente, termina o seu dedo Meu primeiro Olha, eu vou brincar sem o peito Opa, viu? Tá fudendo com a pra vocês, né? Meu filho godinho Daniel, tá escondido lá Olha o meu filho A gente já conversa com o dinheiro, né? A hora de começar a grávida Vou pegar a pele pra minha vossa agora Eita, que a de vaiada Pesado, né? Muito bom Obrigado, meu filho Olha, eu disse que se dá pra que meça O meu janta Só se dê uma cota aqui Tá pegando, babando já Acabou um jeito de água Eu também Na parte de cima a gente tem mais tempero, parece Vou colocar só o da Pega a farinha aí pra mim Depois nós colocamos essa pelinha aqui Essa capinha aqui na churrasqueira Águia Essa é linda Olha como que a gente almoça, mãe Ela vai ficar forte, hein? Essa gordurinha aqui, ó Eu não vejo a hora como é aquela sobremesa Gente, é hora de comer o doce Hummm Tá aí Mayara vai cortar com a lozinha Ui Deixa comer isso daqui Pega o seu Nossa, olha Olha Ah, provavelmente Nossa, que delícia Você tá muito doce, com certeza Não tá não Não tá não, ali Qual é que você quer com maçã de creme de leite Qual é que você quer com maçã de creme de leite? Qual é que você quer com maçã de creme de leite? Qual é que você quer com maçã de chocolate? Nossa Uhuuu Tá bom? Mais? Tá Tá bom Bora provar Mara, esse é seu Amor, você quer esse aqui? Vê, Daniel Vê, Daniel Eu não vou comer ele Meu Deus, delícia É? Mãe, você tá comendo o que o doce do que o Daniel fez? Uhum Tá gostoso? Um doce é muito bem Gostou, Mara? O que? Seu boca tá fiz Tá comendo? Mara bigold Mas olha que lindo, gente Doce o morango Gente, olha só a arte Vai, Mari Peraí, deixa eu enxergar no posto já Olha aqui Eu vou fazer um truque Olha aqui, ó Vou fazer essa Vai dar um merda Vai Um, dois, três e já Uhuuu Gostoso, né? Uhum Ideia, gente Tem até cabeleireira aqui no sítio Corta aqui, ó, Mari Vai, tá tudo torto Agora já foi Vai dar uma merda Já cortei Vai dar uma merda 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 Corre picada Vai lá ver Pronto Pronto Deixa eu ver o tanto que você cortou Na sua mão Agora tá na minha unha Peraí Esse daqui só foi a franja Cadê o cabelo? Olha a mão dela Só um pouquinho só Do cabelo foi um pouco mais, né? De boa, descansando um pouquinho A Mariana ali, ó Arrumando o cabelo Gente, olha só esse tempo que tá aqui Olha a lua Que coisa linda A lua e o sol Sol? É Cadê o sol? Ali, ó Tem nem o sol ali, não Olha que imagem bonita, gente Galerinha, estou aqui de boa, gente Olha Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha essa lua aqui, ó Que coisa linda Linda que nem a Mari, né Mari? É Gente, que paraíso, né Mari? É muito paraíso, gente Olha que lindo Não Pode soltar o celular Olha aqui Estou olhando Pode soltar Olha, olha Vou mostrar para vocês Que legal que é Cuidado Na beira, não Olha, gente Que coisa mais linda Gente, estamos jantando aqui Ó Ouvir um caipira A Mari está aqui só esperando dela, né Mari? A Mari está triste Que a mãe dela brigou com ela, né Mari? Não Tá feliz? Não Olha o Zé rindo da Mari A Mari está aqui A Mari é minha companheira Vai comigo aí, né Mari? Ela está esperando a voz esquentar Bora jantar Dá para mais? Mais Tá feliz, Mariana? Não Quero Meu Deus do céu Nossa, deixa eu apanhar Põe o seu garfo aqui E depois tira Eu tenho Comer arroz com faca Bom, Mari? Bom, Mari? A farofinha que eu fiz Um limãozinho em cima da gema E olha quem falou E olha quem falou que não queria jantar Olha o pratinho ali Brigou comigo Quem? Daniel Brigou comigo e está jantando Ninguém queria jantar E olha aqui ó, quem comeu o ovo e não quer comer o arroz Bora tomar um cafezinho, gente Dia seguinte por aqui Olha quem está olhando para mim Oi, Ben Oi, Ben E você fica falando Meu Aí o bolinho está acabando Já Está aqui de boa Pano geladinho Está calor aqui Já pô, Zé? Quer meu geladinho? Já Já comi Já pô Pessoal está ali dentro Minha mãe está fazendo almoço já? Olha, Mariana Se não esquece ele eu tenho negócio Vamos embora Acabou? Acabou Pode pôr, Mariana Pode pôr, Mariana Tá bom Pode pôr, Mariana Eu acho que é um novo tia Não tem nem o seu Mas é mais preto Nossa, certo Mas é preto Não, eu vou cortar a pele lá embaixo Para guardar ela melhor Você quer ver a Mariana sair do quarto É só a gente ir para o quarto O dia eu estava beijando a Mariana na cozinha Estava a Ceara Aí a outra Acho que eu não cheguei em uma boa hora Ela estava lá em cima Eu fui subindo Eu calmo a boca aí Acho que eu não cheguei em uma boa hora Maral número 35, chinelo O que eu não cheguei no meu pé? Caramba, fala da Mariana Ela também Pézinho pequeno? Você é mais velho que ela Ela é seu Não, não é melhor É da Rosa, esse chinelo aí Não, de pézinho Mariana que mexeu aí É a minha mãe que mexeu Jorinho de manga está mal bom Tá, mas tem açúcar da frio, eu acho É mesmo? Muito bem isso, né? Na última vez que a gente veio Na última vez que nós comeu manga aqui, lembra? A gente fez um monte de coisa de manga Pamonho de manga Bolo de manga Sorvete de manga Pamonho de manga Não aguentava mais ver manga, lembra? Não lembro Não lembra? Eu estava aqui? Aham Lembro Você lembra, Magro? Sim Dessa vez que a mãe fez um monte de coisa de manga? Não lembro A única coisa que faltou ela fazer foram os bolinhos Que bolinho? Bolinho frito Bolinho de chuva Bolinho de manga? Ah, toma o calor pra comer bolinho Não, porque faltou ela fazer isso Bolinho de manga Olha a brincadeira dos dois Agora vai, agora vai Vem aqui, vem Se tivesse uma bolinha mais leve, né amor? Se a bolinha machuca Tá com calor, Dini Daniel, não vai depois do almoço ou vamos agora? Ah, onde? Dirigir? É Mas vocês dois é bagunceiro Vou Meça a bola na cabeça Olha o Bob aqui, vai ser depilado agora mesmo Você não vai depilar ele, não? Não, vai depois do almoço O Zé tirou o couve pra gente fazer salada Vai fazer salada de couve? Não Quer que eu corto? Ó, arrozinho, fresquinho Zé, eu corto A carne aqui Não, era uma corta-fíta aqui Quanto, Mara? Vai cortar-fíta Eu vou cortar-fíta Eu vou cortar-fíta Não era Feijão Daqui tem um Enfogado Vem, Mara Ó, o arroz que minha mãe fez com ervilha Cenoura E milho Você pôs milho? Gente, tô lavando o couve aqui Pra fazer uma saladinha de couve agora Ó, o Daniel cortando o couve Mas ela falou que é bem fininho Põe o dedo assim, ó Pra não cortar só Eu tô pondo Eu tô deslimitando aqui, tá vendo? Eu acho que eu vou tomar um banho Muito calor E se embora almoçar, né? Ó, arrozinho, pernil Dá aqui pra mãe colocar feijão em cima Ali tem um negócio ali Feijão Põe o feijão aqui, tá bom? Tá Não põe muito O Zé Com a pimenta Colocar o feijãozinho Esse feijão aqui tá delicioso, hein? Olha Mariana, você pode dar essa garrafa, Mariana Arroz Arroz da grega Arroz temperadinho E um pouquinho de abóbora aqui Só pegar um pouquinho Porque eu não gosto muito de abóbora Ó, chega E a salada, né? Couve Ó, delícia Aí vocês pegam o que vocês quiserem de salada Que eu pego o resto, tá? Eu só pegam um pouquinho de abóbora Você gosta? Nossa, foi pouco Nossa Ó Deixa eu pegar a garrafa de cima Ó, que delícia Deixa eu pegar o que? Eu queria pegar um pouquinho de abóbora Ainda quer? Quer Chega, não? Tá bom, chega Faz isso aí Tenha um pouquinho de abóbora Você me dá não, meu pai Não, minha mãe É só te fazer um só Porque eu disse que ela tava muito Tô comendo com água, Mariana A comida? A comida? Não, não, não Obrigado, meu pai Mais um Mais um dia Vitória O que está mais gostoso aqui, gente, é o feijão. O que faltou aqui, tira um braço no lugar. Parofa! Ah, pensei que você ia tomar feijão. Ah, Daniela. Vou pegar só uma gota aqui. Olha, estou indo no magro. Estão derramados. Está botando um copo magro, mulher. Está aqui no copo dele. E o seu? Eu não quero. Estou longe, Mari. Não quero. Ela não quer. Estou longe, Mari. Ela complica a palavra dela. Estou seu copo longe dela. Ela não quer, mas ela é garota. Não tem problema comigo tomando sua copa. Você faz a mesma coisa comigo. Se tem suco no refrigerante, eu coloco. Briga, 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 briga. Briga, briga de caatinga. Nunca nem vi. Eu não quero capunga de sovaca, nem capunga de boca, filho. Nunca nem vi. Um dia que eu peguei o seu copo. Duas coisas que eu não tenho. Gosta, gostou, você viu? Fala boa, amor. Nunca nem vi. Se eu faço em casa, ninguém come. Não come, não? Não come, não? Não come. Não come, não, não come. Não come. Não come. Não come. a gente sabe que o de comer é uma boa vontade, ela tá bom pra você fazer salada galerinha vamos lá na roça agora pra tirar mandioca tô levando até o balde aqui vai eu e minha mãe eu nem sei nunca vi como que ia arrancar mandioca eu sei que ela nasce debaixo da terra né que? posso filmar? posso filmar? o que que é que você falou de baixo da terra? que ela nasce debaixo da terra mandioca bora lá bora lá ó fortinha mãe dá um pezinho daquele alface ali pra mim ó gente aqui tem couve tem alface roxa aqui ó alface roxa e ele é couve acerola? a Mari falou tia vamos pegar acerola vamos ai 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 a deda olha tem de acerola tem aqui Tamara deve ter pegado na sacola pra pegar acerola filma aqui Tamara ah eu tenho medo mãe Tamara filma aqui Tamara ui 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 filma aqui Tamara o que é isso? acerola? nossa olha esse cacho gente cheio de acerola não sei porque que essa vara tá aqui bonito né olha só gente tanto de acerola e aqui tá nascendo uns negocinho verdinho que eu não sei o que que é é o que mas daqui verdinho? seriguela seriguela sim bora olha a mente ao pé tá olha a tomada tá chorando ó banana ele falou assim que acha que a pressão dele tá baixa? vamos medir pro samba o que é o que? laranja né? o que é? eu acho que ele não tá muito bom não Tamara porque ele já nasce gente olha só minha mãe quer que eu entre aqui mas eu tô com medo de cobra machixe né? cuidado aí eu tô junto com o pé do machixe o que é isso mãe? você é corajosa você é corajosa hein? eu sou aí tem que arrancar tudo né? pra puxar ela mas se eu soubesse que era tão difícil assim eu ia falar pra deixar eu lembro uma vez que fui arrancar o pé de mandioca lá embaixo pra você não te contei? fui parar o hospital é? por quê? desmaiou? eu fiz assim eu puxei o pé de mandioca fica duro né? aí eu vou e acabou com mais aí eu vou e puxo eu de óculos aí eu puxei não vi mais nada assim que eu rodei rodei meu óculos caiu debaixo do pé de jabutical fui parar lá no quintal nossa eu passei por cima de não sabia disso não ponta de pau a inchada tava com o corte virado pra cima eu garrei no lugar de pé de limão fui embora descendo correndo garrei no pé de mandioca pequeno o pé de mandioca arrancou fui parar lá embaixo nossa machuquei tamada eu fiquei mais de mês sem poder tossir sem poder andar direito nossa passei no médico tirou o seu estudo ele falou que não machucou nada não pro dedo mas disse que ia ficar uns dois meses com aquela dor no no pro dedo mas cada dia ia diminuir entendeu? uhum perdi meu óculos debaixo do pé de jabuticaba pra me assar eita cuidado da permaxista pisando permaxista ó ó viu? uhum não pode bater nela senão ela fica preta né? não não? vai pra ficar magra vou pegar o que é isso aqui não joga dentro do balde hein? não tem muita arma mas ela não quer não por quê? ela tem dizer que tem vixi aquela que você me deu já era rapidão acabou não é? ev�-o vixi 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 wixi Olha essa daqui, gente, grandona. Tá pra fora a raiz. Joga pra lá, não tira tudo ali. Essa daí é rosa. Não é rosa, não. Tem que pegar o bote. Pera aí, irmão. Tem mais duas aqui. Ó, tanto de mandioca. A casa das madame. Oi, madames. Hoje tem cachorro aqui, é? É uma casinha aqui? Uma casa? Bora descer, gente. Olha essa árvore cheia de laranjinha. Gente do céu, os mosquitos estão... Vem picando tudo. Ó, a bananeira aqui. Bora, bora descer, gente. Aqui escorrega. Tô começando a tomar um tombo. Aqui, ó, a bananeira. Limão aqui, né, mãe? Vou pegar aqui. Ó, gente, a árvore de limão. Vou pegar os limãozinhos. Gente, olha essa árvore aí do vizinho. O tanto de acerola. Tá facinho de pegar aqui, né, mãe? Não, o vizinho pegar, eu tô falando. Tá facinho. Ali tem cana também, ó. Pézinho de cana. E aqui, abacate. Ah, onde tem abacate? Aqui, ó. A árvore de abacate. Nossa, mãe. Olha o tanto de abacate ali. Gente, aqui, ó. Tão de abacate. Nossa, vocês estão vendo, gente? Olha só. Facinho de pegar. Nosso balde recheado. Agora minha mãe vai pegar o couve ali. Oi. Peguei uma faca ali pra minha mãe cortar a babosa. Pra não fazer limpeza de rosto, né? Minha mãe já tá tirando o couve lá. Eu peguei uma faca aqui pra ela cortar a babosa. Ela pediu. Eu quero esse alface aqui, gente. Tô de olho nele. Peguei uma saladinha de alface, tudo de bom, né? Ô, Zé! É? Você tem uns pedidos de alface aqui? Quem fumou na caixa? O macaco. Fumou na caixa? Ó, gente. Vamos levar o alface, limão, couve. E também vamos levar a mandioca cortadinha. Olha como você vai levar. Descascamos. Eu e minha mãe descascamos tudo isso, mandioca. Minha irmã já pegou a dela. E vou levar esses ovinhos aqui, ó. Já estão indo embora, gente. Agora umas, sei lá, que horas são. Cinco horas, né, amor? Cinco e meia, gente. Bora pra casa. Chegar de dia ainda lá em casa. Parece que vai chover. Tem o que eles estão tentando ser. Olha, ali tem uma piscina, né? Aquela casa ali. Nossa, casinha gostosa. Legal. Olha só com esse estilzinho aqui, ó. Arrumadinho. Galerinha, acabou as festas. Já estamos em casa, né, amor? A gente tá fazendo... Acabamos de chegar, gente. A gente, na volta, a gente passou no mercado. Compramos algumas coisas pra tomar café. Tá tudo aqui ainda, ó. Sacola. O Daniel tá ali, tá fazendo café pra gente. Porque a gente tá com fome. Vamos tomar o cafezinho da tarde, da noite, né? Porque já é oito horas. E aí eu já coloquei a mandioca aqui pra cozinhar. É a mandioca que minha mãe me deu. É bastante mandioca, olha só. E ainda tem mais ali. A bagunça que tá aqui, gente. Eu deixei louça. Deixei uns copinhos aqui. E aqui tem... O que que é isso, amor? Ah, manga. Tem manga aqui. Pãozinho que a gente comprou na padaria. Compramos frios também. Compramos um chocolate, um salgadinho ali pra gente ficar de boa agora de noite, né? Comendo um docinho. Minha mãe mandou a rede. Essa rede era minha. Ela mandou de volta que eu vou colocar aqui na minha área. Ela tem outra, né? E é isso. Vamos arrumar as coisinhas aqui e descansar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de curtir o vídeo. De se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!